Olá, tudo bem? Eu sou Renato Veloso e você está no canal Renato Game R, trazendo mais um conteúdo para vocês aí, certo? Mais uma traminha, vamos lá, mais um episódio, né? Mais uma série, depois eu vou fazer essa série aqui também, a Batalha de Ouro, né? Então eu vou abrir agora, depois eu abro, aí temos aqui a frase de ajuda, coleção, opções, batalha de ouro, batalha online, ouro não, online e a batalha. Vamos ver os personagens que a gente liberou aqui, né? Rapidamente, né? Vamos lá, aí, aqui também tem outras, outras, guerra galáctica, ó, outras opções de jogos também, temos aqui, um jogador aqui, ó, aqui eu já fiz, né? Aqui tem missão também para fazer, ó, para fazer com todos aqui, né? São o que? Vamos contar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, são nove objetivos para a gente fazer, né? Um tornezinho aqui que tem, né? Vamos voltar aqui. Essa copa de prata também temos objetivo aqui, ó, nova era de força de bronze, né? Aqui, ó, depois eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Vamos botar um treinamento aqui rapidinho, para a gente ver os nossos personagens que a gente liberou, né? Vamos ver esse aqui. Nós liberamos todos, né? Aí, vamos ver qual que é a roupa que eles têm, né? Ó. Depois eu já vou botar outros personagens aí para vocês, né? No próximo vídeo. Odin ali, essa aí é de Odin. Dragão. Tirei de Libra. Yoga. Joga de Ouro. Isso aqui das 12 casas. Isso aqui já é do Asgard de Poseidão, né? As armaduras. A V1 e a V2. Isso aqui é V2. As armaduras. Isso aqui é V1, né? A V2. A V2. Saga de Gêmeos. Cano de Gêmeos. Ares. Lira. Orfeu. Cobra Marinho Saori Atena Turmarina Kano Sorento Bian Io Casa Isaac Aqui alguns personagens que a gente liberou durante a nossa gameplay Mostrando pra vocês aí, certo? Hagen Mime Desculpa o barulho no fundo, né? Alberich Shido Roubado Aquele perturbado que a gente ficou usando, né? Tá Milo Doko Chaka Desculpa o barulho aí, certo? A Yora de Leão Divino A Yora Máscara da Morte Saga Aldebaran Demol 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 Afrodite E cana de ouro E o Hades Voltar aqui rapidamente Aqui a gente pode jogar contra a máquina, né? Voltar aqui Vamos fazer mais uma lutinha aqui Passa um milagre, rapaz Vamos nessa Lá pra baixo Lá pra baixo Lá pra baixo A gente fez a Templo de Atena E agora tem ela no inferno, né? A Estela de Agente já passou Aqui Não tem nada, eu acho Não tem nada aí, ó Atena está morta Saga Chora E Rambos Deve entregar Seu corpo A Hades Em seu castelo Então se dirigem até lá Esperando por eles Está a comandante das tropas de Hades A misteriosa Pandora Bacancinho Então é isso aí A gente vai jogar aqui Vamos nessa Mais uma lutinha aí Certo Pra vocês Espero que gostem Espero que curtem Espero que Vocês assistam aí Na casa de vocês No celular de vocês No ônibus Se você estiver vindo Do seu trabalho Ótimo aí Dá pra casa Quem chegou É uma ótima Descanso pra vocês Vai tomar um socão E um bandão no olho Um bandão E um bandão E um bandão no olho Vamos olhar E daí Ai Chato hein Mas não pegou Tá quase chato Mano Se desabar não Então toma aí Toma aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.